Eu adorei as almas, eu adorei as almas no dia de hoje, eu adorei as almas. A fé é com meu marido, e o sol está triste ao sas que eles mandam. Beijo-me em gelar, é um povo de soção, vou pulhar testar, faz um povo preto me matar. A fé é com meu marido, e o sol está triste ao sas que eles mandam. Beijo me em gelar, uma mulher sas que ele manda. A fé é com meu marido, e o sol está triste ao sas que eles mandam. É cantar, é dança, é visual É contador, é ligar Quando a festa aconteceu Quando o dia nasceu Usavam as igrejas no lugar Um dos contas para enfrentar A Deus do ar, não sei doar Trazendo sorte e partura Degrado e apola Nobreza pura Tem outra princesa, tem da bombolesa A gente tem uma beleza A luz do ar, não sei doar A filha da lua, a festa é sua Vou comemorar Tem outra princesa, tem da bombolesa A gente tem uma beleza A luz do ar, não sei doar A filha da lua, a festa é sua Vou comemorar Bamborim, 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 Bamborim Ao cair da noite, acabou a festa Estranizadas, apobrasadas O alto mar atravessou Era sofrimento e ouro Que não desistiu Chegou ao Brasil Vem vida aos senhores Cansou de trabalhar Foram descansar no ouro Onde o chão lá Com santas almas Vem nos ajudar Com que cantei na mulher Guerreiras A senzala Resistência verdadeira A gente cultural Pra chegar A fé do meu paixão Eu sou estatizado Despeito humano Vejo-me estrela Tira Só que devoção Orgulho ancestral Salve o povo preto Viva o carnaval A fé do meu paixão Eu sou estatizado Despeito humano Vejo-me estrela Tira 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 Foi o meu paixão Algo o povo preto Viva o carnaval Mãe é a briga É canta a força visual É canta a força visual É canta a força alegria É canta a força alegria É canta a força alegria A festa aconteceu Quando o fila nasceu Usavam as mesas de ocurra Meio Despeito 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 A força alegria Pra ter sorte madura De grande a bola A presa dura Tem outra pressura Vem da bomba Mesas Nasceu na sua beleza A luz do ar, a luz do céu, a filha da lua, a festa é sua, vou comer orar. Tem outra filha, outra filha, outra filha, a boloneta, tem outra filha, a filha da lua, a festa é sua, vou comer orar. A boloneta, a baloneta, a festa é sua, acabou a festa, despegue o ladrão, a volta atrás, o alto mar atravesou, era sofrimento e não desistiu. Chegou ao Brasil, em vir aos senhores, da sorte de trabalhar, a boloneta, 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 a boloneta. A boloneta, 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 a bolon Mais um samba concorrente da Estácio de Sá para o Carnaval de 2024. Deixe seu like e seu comentário. Inscreva-se no canal para receber os próximos vídeos. Tamo junto. Valeu!